Considerando que determinada empresa tenha vencido uma licitação referente à concessão de uma rodovia e que a concessão deva ser precedida de obras de reforma da estrutura viária da rodovia, considere-a assertiva, de acordo com a Lei nº 8.987, 1995, a concessionária não pode oferecer os direitos emergentes da concessão como forma de garantia de eventual empréstimo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.